Uma grande quantidade de cloro vazou de um caminhão tanque na BR-259 em Governador Valadares, conhecido como lá perto de casa, viu? Eu passei lá na hora. De acordo com as informações, um dos eixos traseiros do veículo soltou e perfurou o tanque com o produto químico lá. Nossa equipe esteve no local mostrando a situação ao vivo ontem no MG Record, né? Eu passei lá, o Saulo estava ao vivo conversando com uma pessoa lá, estava o Saulo e o doutor lá, o Hector Nascimento. E hoje de manhã eu passei lá, a turma estava lá. Pegando o resto de cloro que estava lá. A reportagem completa está aqui, pode balançar. Um acidente aconteceu no quilômetro 166 da BR-259. O caminhão passava pela rotatória que fica na entrada do bairro Cidade Nova, quando um eixo traseiro se quebrou. A carga seria um hidrocloreto de sódio, aproximadamente 29 mil litros, né? No tanque. Essa carga estava saindo da cidade de Serra, no Espírito Santo. O destino dessa seria o Betim, Minas Gerais. A carga de cloro não era inflamável, mas era tóxica e emitia um forte odor. O trânsito no local foi controlado pela Polícia Militar Rodoviária. Enquanto isso, o corpo de bombeiros tomava providência para que nenhum novo acidente ocorresse com o produto químico. A primeira atitude que os bombeiros adotaram foi fazer o isolamento do local e, em seguida, foi acionado o órgão para fazer o transbordo do produto. E, nesse meio tempo, está sendo preparada a questão de um dico de contenção para evitar a contaminação do solo. Pelo que pudemos apurar aqui, existe uma lagoa que está um pouco mais à frente, um pouco distante. Então, não há um risco imediato de fazer essa contaminação da lagoa. Mas, essa questão do solo, aí é importante a gente fazer essa dica de contenção para evitar que haja a saturação do terreno. Para garantir que o cloro que vazava do caminhão não provocasse maiores danos ao solo, uma pá carregadeira foi acionada. A princípio, aqui, isolamos o local, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária. Agora está sendo feito um serviço de escavação para tentar conter essa carga, esse resíduo no local apropriado, com lonas, para que esse resíduo não contamine o solo nem o lençol freático. A empresa responsável pelo transbordo da carga foi acionada para enviar uma equipe para o local. Uma equipe do Núcleo de Emergência Ambiental, o NEA, foi acionada para fiscalizar a área e a empresa responsável pela carga. A produção da TV Leste foi informada por meio de nota que o transbordo foi concluído por volta das duas e meia da madrugada dessa terça-feira. Quando a empresa responsável pela gestão ambiental chegou, faltava pouco para terminar a transferência da carga, mas bombearam com mais eficiência por meia hora. A pista foi liberada próximo das 5 da manhã, liberada completamente às 5 da manhã. Passei hoje pela manhã lá, o mundo ainda estava, olha lá, nesse buraco aí, arrancando um bocado de cloro ainda. Porque isso aí tem que ser retirado, senão contamina o lençol freático. É assim que fala. Eu falei, foi saulo aqui, não é não o que eu falei? É sábio escarabelo. Eu chamei o sábio escarabelo de saulo? De vez em quando eu chamo mesmo, isso se parece mesmo. O Sábio apresenta o jornal... Não, o Sábio apresenta o jornal 655 e o Sábio estava na reportagem. De vez em quando eu chamo um de outro. É! É! Alô, Sábio escarabelo! Põe aí, ó! Uma anotação pra mim aí, não fica com raiva não, hein! Hã?